Saudações Netwebáticas! Boas pessoal, eu sou o Netweb, bem-vindos ao Netweb System e também à BenchX. Estamos aqui para testar a Open Beta de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Portanto, é mais um jogo da Ubisoft, grande jogo da Ubisoft, a sair já no próximo dia 7 de Março. Estamos aqui no menu de criação de personagem e é disso que este vídeo se trata, portanto, vamos criar a nossa personagem. Ora, vamos só aqui ver que opções o jogo, a Beta nos dá, portanto, temos aqui género masculino ou feminino. Eu vou escolher feminino, porquê? Porque a maior parte das pessoas, a maior parte dos jogadores são maioritariamente masculinos, então quando vierem atrás da brasa do jogo, pode ser que não saia uns grelhos e calha então uma couve lombarda. Depois temos aqui a cabeça. Portanto, temos o rosto, temos cor dos olhos, barba e bigode, claramente não tem. Temos o cabelo, cor do cabelo, detalhes do rosto e cabeça aleatória. Vamos fazer aqui uma cabeça aleatória. Ok. Aceitar. Ok. Pronto, temos aqui muito skinhead. Não gostei. Vamos tentar outra vez. Esta é um pouquinho melhor. O rabo de carval de carval devia ser um pouco maior. E esta aqui é uma jbleck. Esta aqui é uma jbleck. E esta aqui é uma shinoka. Portanto, ela... E esta tem cenas na cara. Eu acho que o detalhe está muito bem conseguido. Vamos então ver aqui o rosto. Portanto, temos vários rostos. Rostos, aqui. Que é que ela se mete de frente para eu ver o rosto. Chinoca, asiática, coreana. Que é mais ou menos judeu. Ok. Que era assim mais girinho. Esta parece que está drogada. Esta não. 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 Ok. Não. Não. Também não. Também não. Também não. Nem assim esta se calhar é a mais bonitita. Walker. Ok. Pode ser a Walker. Pode ser a Walker, sim. Mas eu não queria assim. Vamos tentar fazer... Como é que é? Ah, ok. Vamos fazer aqui uma cabeça aleatória. A cabeça aleatória se calhar. Uuuuh. E esta então. Tem cá um styling. Portanto, temos aqui uma opção que nos dá a possibilidade de ter combinações aleatórias. Portanto, a variedade é imensa já. Quero uma mais feita. Ai, esta então. Mas pronto. Temos aqui... Queimadura de rosto. Inchaço. Cicatriz. Ok. Nunca é nada. Claro. Nunca é nada. Então vamos aqui. Rosto já está. Cor dos olhos. Azuis? Não. Quero verdes. Verde à fixe. Castanhos claros. Castanhos escuros. Cinzas. Ok. Este cinza... Ah, este é azul. Cinza é praticamente o azul. Vamos para o castanhos. E vamos escolher aqui Barbie Bigode. Não dá porque ela é uma rapariga. Não é um rapaz. Não é um homem. Portanto, temos aqui uma opção bloqueada. Temos aqui um undercut. Ok. Aqui vários tipos de cabelo. Este aqui mais ou menos. Este aqui também. Este é o que? É o rabo de cavalo? Não. Rabo de cavalo. Não tem muitos... Ah, espera. Aqui... Tem que ser o rabo de cavalo. Rabo de cavalo. Ok. Cor do cabelo. Vermelho? Não. Preto? Não. Marrom. Vamos para o marrom. Detais do rosto. Corte de navalha. Corte de navalha. Corte de fundo. Secretriz. Secretriz no olho. Portanto, eu não quero nada. Porque eu já tinha escolhido que não crie nada. Que é a cabeça aleatória. Vamos ver a aparência. A aparência dá-nos a possibilidade de criar no nosso avatar alguns... Portanto, dar alguns acessórios para possibilitar uma aparência mais militar. mais badass. E temos então um fato e coisas assim. Vamos lá ver. Portanto, detais do corpo. Pintura facial. Nenhum. Portanto, podemos escolher aqui uma pintura facial. Muito fixe. Uuuuh. Está nice. Mas eu não quero nada disso. Portanto, vamos ficar assim. Temos também a tatuagem do braço. Portanto, a tatuagem está muito fixe. Aliás, este jogo tem algum relacionamento com tatuagens. Vamos atuar numa zona de gangues. E assim, pronto. É normal que haja estes sapos. Não há mais. Mas eu não quero nenhumas tatuagens. Porque eu sou uma menina muito bem comportada. Aqui também não. Há bandeira. Uau. Por acaso, têm aqui tatuagens muito fixe. Têm aqui tatuagens muito fixe. Mas nós não queremos nenhumas. Vamos às roupas. Temos o torso. Que é basicamente a parte de cima. Camiseta. Ok. Temos aqui várias opções agora. Para a camiseta. Temos a regata. Temos aqui camisa social casual. Temos a camisa polo. Temos a camiseta dupla. Fica bué da nice. Temos aqui uma camisa de manga curta. Também temos uma camisa de manga comprida. Pronto. Temos a camiseta malhada. E aqui temos a maletão. Maletão. Jaqueta. Ok. Lança sintética. Muito fixe. Temos aqui fãs da manhã. Camiseta Ghost Network. Ok. Aqui com o logotipo do jogo. King Lama. Ok. Vamos por aqui a camiseta. Isto não tem tops. Podia ter tops. Não tem tops. Não tem tops. Ok. Se calhar o que é que nós vamos escolher aqui. Vamos escolher aqui este. Mas isto já está para muito. Esta está para bué. Vamos por aqui uma camisa polo. Camisa polo não. Camisa social. Regata. Vamos por la regata. Vamos por la regata que fica girana mesmo. Ok. Estamos a regata coletes. Agora. Coletes. Ui que isto está cheio de armas. Isto ainda está mais. Isto ainda está mais. Montes de coletes para a gaja. Será que a gaja pode com isto. Ai olhe por isto tudo armado até. E depois há aqui as cores não é. Ok. Aqui as cores também ficam espetacularmente nice. Portanto tem aqui várias opções. Ok. Vamos por aqui se calhar isto. O que é que vocês acham? Isto é só a aparência não é? Não. Vamos por aqui. Não há corrente. Não há que levar nada. Calças. Ok. Temos aqui calças todas as borrascas. Temos aqui tácticas. Não há calças de jean. Não há nada. Só calças. Não tem calças. Não tem calções. A rapariga não tem calções. Ui esta aqui tem ervas cá atrás. Supostamente vamos... Cargo B. Calças jeans. Calça tática. Sem joelheiras. Preto, branco, vermelho. Suposto vermelho. Está fixe. Ok. Selecionado. Sapatos. Vamos usar aqui uma bota. Ténis de caminhada. LOL. Botas de combate. E botas de caminhada. Eu gostava de ter o preto. Se faz favor. Preto. Isto não é bem preto. Isto também não... Isto preto não é muito... Muito eficaz. Mas há mais para o lado. É bem preto. Também preto. E temos aqui os trajes Guili. Compacto. Aí está. Portanto, rito de camuflagem. Muito fixe. Com cerdas. E pântano. Está muito fixe. Tem várias variações que nós podemos selecionar. Eu não estou a selecionar nenhuma. Estou a deixar isto mais ou menos assim parecido. Espetacularmente. Aqui há uma série de personagens que eu gosto. Portanto, agora é aqui. Não temos nada. Tapa olho. Ok. Óculos balísticos. Aviador. Ok. Aviador é difícil. Óculos de plástico. Temos aqui os óculos. Óculos de aviador. Não dá! Derrote Boyer Braston Reed para desbloquear os óculos de aviador. Ok. Então vamos com os óculos balísticos. Ou não. Vamos sem óculos nenhumos. Vamos com este, não é? Vamos com este. Acessórios de rosto. Bate clave. Lensinho. Tem várias opções. Montes de opções espetaculados. Isto é tudo muito fixe. Temos o verde e temos o branco. Vamos por assim. Acessórios de cabeça. Coisas do basquetebol e tal. Já fica que isto tem para aqui mais. Tem vários bonés. Bolívia. Aqui tem várias cores dos chapéus. Mulher pescador. Está fixe. Gorro militar e tal. Chapéu ao cowboy. Este também está nice. Isto também está nice. Isto é o que? Se calhar fica isto. Ou nenhum. Se calhar fica nenhum. O que é que acho? Fica nenhum. Vamos a ver. Acess. Acess. Acess B. Tem aqui mais umas opções de Acess. Tem aqui outra opção. Game Network. Phone Interno. Phone Interno. Phone Interno também está fixe. Mas ela pode usar isto. Vamos usar isto. Mãos. Nas mãos. Podemos usar então. As Occupilot. Ok. Temos aqui as luvos de Clevlar. Clevlar. Luvos de Clevlar. Sem dedos. Fica muito mais nice. Portanto vamos usar estas. São muito mais bonitas. Não é? E temos aqui uma cor de preferência. Branco. Ou preto. Vamos para o branco. Mochilas. Temos aqui uma mochila muito fracote. Ah sim. Esta mochila está muito melhor. Muito má bonita. Pesadíssima. Como a gente gosta. Exato. Isto faz bem as costas. Estes tamanhões todos. Mas pronto. Aqui a Network é sempre a má bonita. Ok. Selecionar. Onde é que era esta? Esta aqui. Esta está muito mais fixe. Vamos escolher aqui uma cor nice. Uma cor nice. Pode ser assim na base do branco. Ya. Pode ser assim. Ok. Os patches. Temos animais. E... Marcas. Sei lá. Temos aqui o logo da gajo. Bandeiras. Deve ter Portugal. Não. Não. Só tem os Estados Unidos. Militar. 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 E temos aqui os diversos. Ok. Vamos por aqui mesmo marcas. Aliás. Animais. Nenhum acesso do lado. Qual é que tinha. Acho que era esta. É esta aí. Vamos aqui então. Goose Raccoon. Vamos selecionar esta. E... Está. Agora. Trajes especiais. Que é isto. Conjunto 1. Conjunto 2. Ok. São trajes já feitos. Portanto. Predefinidos. Nós podemos escolher. E assim. Este é o nosso traje. Uh. Este também está nice. E a aparência aleatória. Ok. Esta é a nossa personagem. Portanto. Vamos voltar. E vamos guardar. O nosso personagem. Ok. Portanto. Este foi o personagem que eu criei. Vamos lá ver como é que ele. Se adapta então a Wildlands. Um grande jogo da Ubisoft. Com a marca de Tom Clancy's Ghost Recon. Eu não gosto muito deste tipo de jogo. Mas. Este parece que está bastante bom. Aliás. O jogo é um bocado táctico. Eu gosto mais de sempre ir a aviar para a frente. E vamos ver. Como é que isto corre. Se gostaram do vídeo. Portanto. Isto tem várias aparências. Várias. Hum. Tem montes. 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 E esta é a beta. Imagina a versão final. E depois os desbloqueios que nós temos. E aliás. Fatos que possam vir através de conteúdo transferível. Ou assim. Portanto. Tem montes. 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 De personalizações. Para o vosso avatar. Para o vosso personagem. Que vai fazer história. Então é Wildlands. Eu sou NetWeb. Vocês estiveram com o NetWeb. E também por parte da BenchX. Eu faço conteúdo lá. BenchX é um site de overclocking. De modding. De gaming. E de reviews. Portanto. Não deixem também de passar pela BenchX. E vão-te despedir. Fiquem então com mais vídeos de Wildlands brevemente. NetWeb is off. Tchau. 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 Tchau.